Oi, vamos começar um grupo de cinco catequeses, todas elas foram sacadas do livro de Tobias, o livro que podemos chamar de São Rafael, e neste livro ele é riquíssimo sobre os ángeles e também nos ensina muito como podemos viver e tratar com o nosso ángel de la guarda. E estas cinco catequeses têm um nome general, São Rafael nos ensina, e tem um subtítulo, a de hoje, quem são os santos ángeles. E vou começar esta catequeses com a leitura do livro de Tobias, capítulo 11, versículos 10 a 14. Tobias se levantou e, tropezando, atravessou a porta do pátio. Tobias correu para ele, levando na mão a hiel do peixe, e sobrou nos olhos, o tomou da mão e disse, Tem confiança, padre. Tomou o remédio e se o aplicou. Luego, com ambas mãos, le quitou como umas peles de cilhas dos extremos dos olhos. Tobias se echou ao cuello de seu filho e gritou entre lágrimas. Agora te veo, hijo, luz de mis ojos, e añadiou. Agora te veo, bendito seja Deus e bendito seja o seu grande nome. Bendito seja todos os santos ángeles, que o seu grande nome nos proteja. Bendito seja por sempre todos os ángeles, porque me havia castigado, pero tuve piedade de mim, e agora veo a mi hijo Tobias. Hoje, hoje em dia há muitos livros sobre os ángeles que não têm nada a ver com a revelação divina contenida em la cerrada escritura, ou na tradição, ou com as verdades de fé aprobadas por o magistério da Iglesia. E é muito importante que quando miramos estes livros, ainda hoje estava em uma tienda, e tinha um título muito sugestivo sobre os ángeles do inferno, por um título muito, muito pomposo, mas não tive nenhuma dúvida que era uma falsa doutrina. E para vocês poderem fazer a distinção entre os livros que são bons e aqueles que não são, vocês têm que olhar na primeira ou na segunda ou na primeira ou na segunda ou na princípio, junto à página que tem o título do livro, vocês têm que ter o imprimatur, que normalmente é o bispo que dá, ou o único que é a declaração e a aprobação da Igreja, que significa que não tem nenhum conteúdo contra a fé, que também é um bispo ou um delegado do bispo. Então, todos os livros que não têm o imprimatur, nem o único que é o obstáculo, façam muita atenção. Porque, hoje em dia, apresentam, muito simplesmente, os ángeles, como sejam emanações ou forças impersonais da natureza, ou, então, as personificações místicas de certos conceitos humanos. E nós outros temos que estar muito atentos porque podemos nos mesclar com doutrinas que não são sanas, não são de Deus, e, principalmente, aqueles livros que têm em seu conteúdo nombres de los ángeles. Possivelmente, vocês vão encontrar São Miguel, São Rafael, São Miguel, Gabriel, Rafael, e com outros nomes. Hágan muita atenção. Muitos destes nomes são sacados da Kabbalah Júdia. E a Kabbalah Júdia é um livro de espiritualidade júdia, mas que não faz parte da Bíblia. É como um livro apócrifo. E neste livro aparecem muitos nombres, mas não se faz a distinção se são santos ángeles ou demônios. Então, pode ocorrer, quando estamos rezando a um ángel por um nome, podemos estar a invocar e podemos estar a rezar a um demônio. E quando nós outros invocamos um ángel por um nome, como São Miguel, Gabriel, Rafael, ele se queda presente no lugar onde é invocado. E também nos demônios. Então, nós outros podemos estar a abrir a porta a demônios para entrar em nossa vida mais forte, em nossa casa, em nossa família. E a igreja, nos anos 80, publicou dois documentos que dizia muito claro que nós outros cristianos católicos não podemos invocar nem dar culto nem veneração a ángeles por um nome, senão os três que estão revelados na Sagrada Escritura. Então, somente a autoridade da igreja nos pode ajudar a ser a distinção entre livros bons e livros malos em relação aos ángeles. Então, em meio da grande confusão de hoje, nós outros podemos, hoje, eu o sei, vocês podem dizer, ah, Padre Carlos, já falaste isto muitas vezes. Não importa. Nunca é demasiado. Porque hoje eu vou fazer um resumo, vocês se recordam, de todo o primeiro bloco que contemplamos e de uma maneira particular, a charla de Deus Padre Criador da Vida. E hoje eu vou fazer um pequeno resumo dos pontos essenciales de la doctrina de Los Ángeles. E vou dar a você discernimento para ver, isto é bom, não é bom. Então, como podemos distinguir as falsas doctrinas de Los Ángeles de la angologia judeo-cristiana? Primeiro ponto, sempre, na doctrina verdadeira, coloca Los Ángeles em relação com Deus. Esses livros, não. São espíritos autónomos, que eles próprios são fonte de radiación, de luz, de emanación, de energia, mas a verdadeira doutrina de Los Ángeles tem Deus como sua fuente, como seu ponto de partida. E qual é o primeiro ponto a uma relação irrevocável de Los Ángeles com Deus? Em el Catecismo da Igreja Católica número 213 habla claramente, Deus é la plenitude del ser. É como o Senhor revelou a Moisés, eu sou aquele que sou. Deus tem o ser em plenitude em um grado infinito. Por isso, Ele é a fonte, a única fonte da vida. E por o acto de sua voluntade de criar todas as criaturas, então, foi Deus que é que deu o ser a tudo o que Ele criou, inclusive Los Ángeles. E a Sagrada Escritura começa com estas palavras, com esta frase, em el principio criou Deus los cielos e la tierra. Em esta única frase, contiene três coisas muito importantes. Deus é antes do princípio dos cielos e da terra. Deus é anterior ao acto da criação. Portanto, Ele quando criou, estabeleceu o princípio dos cielos e da terra. E o credo de Nicea e Constantinopola, ele fala cielos e terra, são todas as criaturas visíveis e invisíveis. então, Deus no começo deu o ser a todas as criaturas fora de Ele. Portanto, Deus é o começo. Outra coisa, é o começo como criador. Do nada, isso. e outra coisa muito importante, é tudo o que existe depende daquele que os criou. Portanto, todas as criaturas dependem de Deus, incluso dos ángeles. E no Novo Testamento, nós temos a plenitude da revelação da criatividade. No princípio do Evangelho de São João, no princípio existia o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Então, que ponto acrescenta o Novo Testamento ou o princípio? No princípio se apresenta Deus como o começo. Na plenitude dos tempos, Deus hizo todas as coisas através de seu Hijo. Portanto, em Ele foram criadas todas as coisas nos celos na terra, como habla São Pablo aos crocenses. E também a Iglesia nos enseña que o Espírito Santo é criador. Cada vez que rezamos o credo de Nicea Constantinopolitano, chamamos o Espírito Santo, Ele é o dador da vida. Portanto, se Ele é dador da vida, é dador com o Padre e o Hijo. Portanto, a criação é obra da Santíssima Trinidade e de Los Ángeles também. Portanto, a primeira verdade fundamental que devemos retener em relação a Los Ángeles é sua relação com a Santíssima Trinidade. Trinidade. Deus é seu único princípio. Foi Ele quem chamou Los Ángeles a existente. Portanto, Los Ángeles, se têm alguma coisa, receberam de Deus. Eles não podem dar nada que não tenham recebido. Segundo ponto, porque Deus criou Los Ángeles. Também aqui, o Novo Catecismo pode nos dar uma grande luz. Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. Nós vemos isto tanto em Los Salmos, que são citados no Novo Catecismo 295, como também no livro da Apocalipse. O mundo não é fruto de um acaso. Não é apareceu por aparecer. A ordem que existe e as leis que existem na criação são fruto da sabedoria de Deus, que ordenou todas as coisas. E se hoje nós estamos vendo que as forças da natureza estão como dizer fora de seus limites é porque o homem rompiu o equilíbrio admirável que Deus colocou na criação. O homem ultrapasou seus limites e abusou da criação e a criação responde ao homem com a morte. E então o Conselho Vaticano I fala uma palavra muito linda que também temos que retener. O mundo foi criado para a glória de Deus. O que quer dizer isto? As criaturas não podem nem aumentar a glória interna de Deus, que se chama a glória intrínseca de Deus. portanto nós outros não podemos dar a Deus nada que não tenha. Então como é que todas as coisas foram criadas pela glória de Deus? Deus criou todas as coisas para manifestar em as criaturas suas perfeições. Portanto Deus deseja claro é fruto de seu amor. Deus deseja que as criaturas participem de sua bondade, de sua força, de seu amor, participem de sua felicidade, de sua perfeição. Então todos os dones que Deus regala às criaturas livremente por acto de amor é solamente para chamar as criaturas a participarem de as perfeições divinas. Portanto foram criadas para a glória de Deus, foram criadas para que eles veam em si como Deus é perfeito, como Deus é amor, como Deus é generoso em todos dimensões. Então também esta ideia podemos ver em Novo Catecismo da Igreja Católica 293 como 319. Portanto todas as criaturas do mundo material dos homens e dos ángeles, então podemos dizer Deus nos chamou à vida para nos llenar de suas perfeições, de suas graças que ele nos concede por e simplesmente por sua renurosidade infinita, porque nós outros não podemos dar a Deus nada que não tenha. Nós outros é que não temos nada sem ele. Portanto, segundo ponto, porque é que Deus criou os ángeles? Para aliená-los de suas perfeições, para asser-los participar de sua felicidade. E terceiro ponto, cada criatura refleja a sua maneira, a sua criador. Portanto, é muito importante termos esta ideia que Deus ultrapassa todas as criaturas, mesmo os ángeles mais sublimos. Deus é infinito. Deus não tem começo nem fim. Então, vemos todas as criaturas tiveram um começo. As criaturas do universo material têm um começo e um fim. O homem tem um começo, seu corpo terá um fim e sua alma é eterna. Los angeles tiveram um começo e não têm fim. Solamente Deus não tem começo, não tem fim. Então, podemos dizer Deus verdadeiramente é infinitamente mais grande que todas as suas obras criaturas e por isso ele é a causa primeira de tudo que existe. O que é a causa primeira? É a sua fuente, a sua origem. portanto, Deus como é o começo de todas as criaturas, Deus está de uma certa maneira em as criaturas. Nós outros podemos dizer que todas as criaturas são como um diamante gigantesco e é o diamante têm mil, 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 milhões de facetas e cada criatura é uma face deste diamante que reflete Deus a sua maneira dentro de sua medida. Portanto, ele é a causa primeira de todas as coças e cada criatura é um espelho de Deus. Há um, podemos dizer em outras palavras, todos os santos ângeras têm em seu ser um rosto de Deus. Os demónios perderam seu rosto de Deus. Por isso estão vacíos. Então, podemos dizer que nós outros estamos aqui na terra, estamos formando, estamos adquirindo o rosto o rosto Deus que deseja que nós outros seamos um espejo. Em o céu os bem-aventurados já têm o rosto de Deus perfeito em seu ser. Nós outros estamos em caminho. As almas do purgatório estão limpiando o rosto de Deus em seu ser. Então, podemos dizer que os santos ángeles são imagem e semelhança de Deus. Imagem de Deus por sua inteligência e sua voluntade. Semelhança de Deus quando foram levados à perfeição sobrenatural. Entraram em comunhão com a vida divina. A vida divina, a graça de Deus está permanentemente em eles. Nós outros em começo também éramos imagem e semelhança de Deus. Mas a semelhança de Deus não estava confirmada como a imagem. Nós outros somos imagem de Deus como através de nossa inteligência. Por nossa inteligência podemos conhecer Deus nos demais e nos outros. E por nossa voluntade podemos amar livremente como podemos odiar livremente. Mas com o pecado original não deixamos de ser imagem de Deus perdemos a semelhança. perdemos a gracia. Vem Jesus Cristo com sua morte e ressurreição. Ele nos abre o caminho para de novo ter a semelhança. Como? Por o bautismo. E por o bautismo estamos unidos a Deus e a imagem de Deus está de novo em nós . Deus hasta la hora de nuestra morte. Portanto, vemos a imagem e semelhança de Deus nos hace a nós outros hombres e ángeles sermos seres personales e como personas de natureza humana e personas de naturaleza angélica nós outros somos únicos. Únicos. O que quer dizer? Quer dizer que antes de nós outros não houve nenhum ser humano como nós outros. E depois de nossa morte jamais vai existir outra persona como nós outros. Deus é tão poderoso tão omnipotente que não necessita de ser das coisas iguales. Deus hace sempre originales. E no cielo Deus não tem fotocopiadora para ser cópias, não. Tudo é o original. É obra prima de Deus. E por isso como somos seres únicos, cada um de nós outros é um reflejo de Deus que jamais existiu e que jamais vai existir. Portanto, nós outros temos em nossa alma um rosto de Deus. e esta verdade também é válida para os ángeles. Portanto, este é o terceiro ponto fundamental da doutrina sobre os ángeles. Portanto, os ángeles não são emanações, não são forças, não são conceitos, não são energias, não são emanações, são seres personales únicos à imagem e semelhança de Deus. Têm inteligência própria e uma voluntade livre própria, uma personalidade própria, distinta pelos demais. Cada ángel é um ser único, personal. Então, a natureza, quem são os ángeles? Portanto, segundo Santo Agostino, a palavra ángel não significa a natureza dessas criaturas espirituales. A Bíblia chama aos ángeles espíritos bem-aventurados. E por que também a Bíblia e nós chamamos ángeles? Ángeles significa a missão. a palavra ángel significa aquele que Deus envia com uma missão. Portanto, quando um espírito bem-aventurado é chamado por Deus e enviado com uma missão em relação aos homens, esse espírito bem-aventurado assume a missão de ser um enviado, de ser um ángel. E muito importante, eles são de uma natureza puramente espiritual, não têm nenhuma relação com a matéria. Nós outros sim, nós outros somos seres compostos de espírito, nossa alma e corpo, que é material. Neste corpo é material, foi concebido por nossos padres, vem da terra, do mundo material, mas não nossa alma. um corpo solamente se torna vivo quando uma alma salida de Deus diretamente entra neste corpo concebido. Por isso, nós outros somos um ser vivente, um ser humano vivente, a partir do primeiro instante de nossa concepção. Pode ser uma célula, primeira célula de um ser vivo, criado à imagem e semelhança de Deus. Aquela célula contene uma alma salida diretamente das manos de Deus. E esta dignidade, não há nenhuma lei humana que nos pode quitar. Pero é muito importante termos esta consciência como o ángel é puro espírito. Não tem nenhuma relação com a matéria. O espírito não tem sexo. Não há ángeles homens, ángeles mulheres. É um erro completo. Porque o espírito, nossa alma, não tem sexo. Quando é que nossa alma é sexuada? É sexuada porque ela está unida a um corpo humano que tem um gênero masculino e feminino. porque é que Jesus habla seremos semejantes a los ángeles? Porque en la resurrección nuestro corpo estará completamente mergulhado em Dios e em nuestra alma que nuestra maneira de amar não tem mais nada a ver com nuestra sexualidade o nuestro gênero seremos semejantes a los ángeles amamos uns aos outros em espírito e verdade com nuestros sentimentos verdade com nuestra afectividad verdade pero completamente en Dios portanto Los Ángeles no tiene nada a ver com o corpo humano por isso é um grave error hablar de Los Ángeles ángeles hombres ángeles mujeres não e la naturaleza espiritual de São Rafael está muy clara cuando el Ángel habla no temas tened paz alabaz a Dios por siempre he estado con vos otros não por mi propia iniciativa senão por voluntad de Dios alabado siempre y cantado me habéis visto comer pero era simples apariencia cuando Dios por su voluntad da al Ángel una apariencia para que nosotros ungamos captarlo é pura condescendencia de Dios e del Ángel porque en verdad ellos no son así portanto vean el propio Ángel por su naturaleza era espíritu él no necesita de comer de beber y cuando son Rafael hacia junto de Tobias era una pura apariencia era pura condescendencia y son Rafael mostra claramente que su su tarea junto a esta familia es de ser mensajeiro de Dios Tobias capítulo 3 versículo 16 17 en aquel instante la oración de ambos fue escuchada delante de la gloria de Dios el cual envió envió al ángel Rafael para curarlos a Tubit para que desapareceram las manchas blanquecinas de sus ojos y pudiera contemplar la luz de Dios y ser hijo de Raguel para dar en matrimónio a Tobias hijo de Tubit liberándola del malvado demónio Asmodeo portanto usted vea como São Rafael da testemunio de su naturaleza espiritual pero ao mesmo tiempo él es un enviado enviado como enviado él es un ángel y para terminar la catequesis de hoy que es una catequesis muy sencilla pero muy central para tenermos ideas muy claras gustaría de terminar con la frase de alabanza de Tubit y Tobias porque terminar con esta frase porque nosotros estamos involucrados invisiblemente de estas criaturas que están alrededor de nosotros en nombre de Dios ¿Para qué? Para nos ayudar para estar a nuestro servicio a nuestra disposición por eso la respuesta ante la misericordia de Dios que coloca su mundo su mundo de los ángeles a nuestra disposición sólo puede ser la alabanza bendito bendito sea Dios bendito sea su gran nombre bendito todos sus ángeles que su gran nombre nos proteja bendito por siempre todos los ángeles Amén